A vencedora, na hipótese de terem sido apresentadas propostas descritas com o mesmo valor, considerado até a segunda casa decimal, o critério para desempate será, havendo empate entre propostas de proponentes brasileiras e estrangeiras, terão preferências proponentes brasileiras e, de forma subsidiária, consórcios formados por sociedades empresárias brasileiras e estrangeiras. E, havendo empate entre propostas de proponentes brasileiras ou empate entre propostas de proponentes estrangeiras, será verificado o atendimento ao critério de desempate relacionado à reserva de cargos prevista no Estatuto da Pessoa com Deficiência. E, persistindo o empate, será realizado um sorteio entre as proponentes empatadas para determinar a proponente melhor classificada, que será a primeira sorteada. Obedecendo-se a todas as fases anteriormente expostas, a proponente vencedora será imediatamente informada por mim, em nome da comissão. Posteriormente, serão realizadas as cerimônias de batida de martelo, a coletiva de imprensa pela ANTT, no Auditório Abelardo Vergueiro César, no primeiro andar, e a sessão de abertura do volume 3, documentos de habilitação, somente da proponente melhor classificada, pela comissão, no auditório, aqui à minha esquerda. Atenção para a realização da sessão pública do leilão da Ferrovia Norte-Sul. Serão desclassificadas propostas inferiores a R$ 1,353,550,000, referenciado a dezembro de 2017. Em nome da comissão, estão aptas as proponentes. Proponente VLI Multimodal SA, representado pela corretora Safra, e proponente Rumo SA, representado pela corretora Santander. Peço à comissão, por favor, a entrega dos volumes 2, entrega simultânea dos dois volumes, por favor, dos dois proponentes, referente à proposta econômica. Em seguida, eu passarei a abertura e a leitura de cada um dos volumes. Também peço para os proponentes, por favor, se posicionarem aqui na área reservada para eles, junto com os seus corretores representantes. e aí Se inscreva no canal. Nós estamos acompanhando imagens da Bolsa de Valores de São Paulo, a B3, e, neste momento, as propostas relativas à Ferrovia Norte-Sul, a esses 1.537 quilômetros, que vão de Estrela do Oeste, no estado de São Paulo, a Porto Nacional, no Tocantins, estão sendo abertas pela Comissão de Listação na Bolsa de Valores de São Paulo, a B3. Esses 1.537 quilômetros vão ser transferidos para a iniciativa privada e, neste momento, os leiloeiros estão abrindo as propostas que foram apresentadas. São duas propostas para arrematar este trecho da Ferrovia Norte-Sul. Aí nós temos as imagens das propostas relativas a esses 1.537 quilômetros. E, neste momento, as propostas relativas à Ferrovia Norte-Sul. Primeira proposta, proposta entregue pela proponente VLE multimodal S.A. Proposta entregue pela corretora Safra. Valor da proposta, R$ 2.065.550.000. Repetindo, proposta entregue pela proponente VLE multimodal S.A., representada pela corretora Safra. Valor da proposta, R$ 2.065.550.000. Segunda proposta, proposta entregue pela proponente Rumo S.A., representada pela corretora Santander. Valor da proposta, R$ 2.719.530.000. Repetindo, proposta entregue pela proposta, R$ 2.719.530.000. É razão de haver mais de uma proposta válida. e não haver empate entre propostas, declaro fechado o valor de autógrafo para a Ferrovia Norte-Sul, no valor de R$ 2.719.530.000, que representa um ágio de 100,92%, ofertado pela Rumo S.A., representado pela corretora Santander. Obrigado. Obrigado. Nós acompanhamos imagens aí da Bolsa de Valores de São Paulo, a B3. duas propostas foram feitas para a Ferrovia Norte-Sul, neste trecho de 1.537 quilômetros, e a proposta melhor colocada, que foi a vencedora, é da Rumo S.A., no valor de R$ 2.719.530.000. E agora, para nós termos um pouco mais de ideia em relação aos principais dados da Ferrovia Norte-Sul, trouxemos aqui no Video All esta arte, e nós podemos ver que, como eu disse anteriormente, o trecho que está sendo leiloado na Bolsa de Valores de São Paulo, a B3, neste momento, é o trecho que vai de Estrela do Oeste a Porto Nacional, são 1.537 quilômetros que vão ser concedidos. Este outro trecho de Porto Nacional a Açailândia, no Maranhão, já é um trecho que está sob a iniciativa privada. O período de concessão deste trecho da Norte-Sul são 30 anos, um período de concessão de 30 anos. Os investimentos previstos neste período são investimentos que chegam a R$ 2.800.000.000. O lance mínimo no leilão era de R$ 1.353.000.000. Como eu disse, o lance da Rumo S.A. foi de R$ 2.719.000.000, um ágio de mais de 100% em relação ao lance mínimo previsto no edital. As cargas transportadas neste trecho são principalmente de grãos e minérios e a previsão da Agência Nacional de Transportes Terrestres é que em 2020, no ano que vem, este trecho da ferrovia poderá transportar quase 2 milhões de toneladas de produtos. E em 2055, nesse período da concessão, este poder de transporte passará a ser de mais de quase 23 milhões de toneladas, principalmente de grãos e também de minérios. Então, essas são as principais informações relativas à ferrovia Norte-Sul, neste trecho, como eu disse, de 1.537 quilômetros, que vai de Estrela do Oeste, no estado de São Paulo, até Porto Nacional, no Tocantins, passando por Minas Gerais, Goiás e Tocantins, São Paulo, Minas Gerais, Goiás e Tocantins. E como eu disse também, a principal proposta apresentada, ela foi de quase R$ 3 bilhões, bem acima daquela que era o valor mínimo original estabelecido em edital. O investimento previsto nesses 30 anos de concessão, como eu tenho falado, é de R$ 2,8 bilhões, são 30 anos de concessão, e a ideia é reduzir custos, gerar emprego e renda no país. Carlos é um dos 150 agricultores de uma cooperativa que fica a cerca de 60 quilômetros do centro de Brasília. Numa área de 80 mil hectares, eles produzem por ano 500 mil toneladas de grão. Eu produzo feijão, soja, milho, sorgo, trigo. Dessa produção, 50% é basicamente soja, e dessa soja toda aqui dessa região vai para exportação, devido à qualidade que ela tem, né? E a soja é o grande mercado para a agricultura brasileira. Para escoar toda essa produção, os cooperados precisam transportar os grãos por via rodoviária até Minas Gerais, uma distância de cerca de 480 quilômetros, o que gera um aumento no custo final do produto. 15% dos custos totais são atribuídos ao frete, e se houver um meio de transporte mais barato que o rodoviário, isso aí provavelmente vai deixar parte dessa economia ao produtor rural nas fazendas, gerando riquezas. Atualmente, 65% da carga nacional é transportada pelas rodovias, e para encurtar distâncias e reduzir custos, o governo federal vai colocar em licitação um trecho da ferrovia Norte-Sul de mais de 1.500 quilômetros de extensão. A partir de um leilão, se vê a competitividade na hora de definir preços, formas de operar, e com isso acreditamos que o preço do produto e também o custo de logístico Brasil para a região, para o interior do Brasil, ficaria bem menor. Tem 12 anos que o Brasil não faz uma concessão, não faz uma licitação, não faz um leilão de ferrovia. O setor público não consegue mais ter capital para poder investir em infraestrutura. Nós temos algumas prioridades, como educação, como saúde, como segurança pública. E no setor de infraestrutura, a iniciativa privada quer vir colaborar, quer vir contribuir para o crescimento do país. A Norte-Sul, considerada a espinha dorsal do transporte ferroviário brasileiro, vai integrar cinco regiões do país. Atualmente, seu traçado vai de Açailândia, no Maranhão, a Estrela do Oeste, em São Paulo. Mas apenas o trecho entre Açailândia e Porto Nacional, em Tocantins, está em operação. O trecho a ser leiloado começa em Porto Nacional, na região de Palmas, Tocantins, percorre todo o estado de Goiás, Minas Gerais, terminando em São Paulo, na cidade de Estrela do Oeste, onde se encaixa na malha paulista ferroviária. Dessa maneira, esse nosso novo corredor logístico permitirá que a nossa carga de produção vá do Porto de Santos até o Porto de Itaqui, no Maranhão. Teremos a criação de obras, novas concessões e a ampliação da participação do modal ferroviário no nosso setor logístico ainda este ano. E agora nós vamos voltar à Bolsa de Valores de São Paulo, a B3, com o nosso repórter Ricardo Ferraz. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos. Acabou de acontecer agora aqui na B3 aquela cerimônia tradicional de batida, de martelo. Neste momento, as pessoas que estão colocadas ali, entre eles o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, também está presente. Essas autoridades estão participando aí da foto oficial, já que o leilão chegou ao fim. Apenas duas empresas apresentaram propostas aqui neste leilão da Ferrovia Norte-Sul. A Rumo SA, que é um braço da empresa do setor sucro-alcooleiro COSAM, e também o VLI, que é um consórcio formado pelas empresas Vale, Mitsui, Brookfield e o fundo FIFGTS. Apenas essas duas empresas apresentaram propostas sendo que a VLI apresentou uma proposta de R$ 2,65 bilhões, um ágio de 52,6% em relação à outorga inicial, que era de R$ 1,4 bilhões. Mas quem se sagrou como vencedora foi a Rumo SA, que apresentou uma proposta de R$ 2,719,5 milhões, um ágio de pouco mais de 100%. Daqui a pouco haverá uma entrevista coletiva com os representantes da Agência Nacional de Transporte Terrestre, também o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, e os representantes da empresa Rumo Logística, que foi a grande vencedora deste leilão. Como vocês sabem, foi leiloado aqui, passado para a iniciativa privada, numa concessão de 30 anos, praticamente toda a Ferrovia Norte-Sul, o trecho que vai de Porto Nacional, no Tocantins, até Estrela do Oeste, em São Paulo, um trecho de 1.537 quilômetros, que agora passará a ser administrado pela iniciativa privada, que terá de fazer investimentos da ordem de R$ 2,8 bilhões. Toda a fiscalização do contrato fica a cargo da ANTT. Voltamos a qualquer momento com mais informações, com entrevistas coletivas aqui da B3, já que nós seguiremos acompanhando os desdobramentos do leilão da Ferrovia Norte-Sul. Paulo. Muito obrigado, Ricardo. E sobre a necessidade de se diversificar o sistema de escoamento do país, o que deve ser impulsionado com o leilão desta quinta-feira, vamos ouvir agora um trecho do secretário do Programa de Parcerias de Investimentos. Adalberto Vasconcelos. O setor ferroviário do Brasil é um setor que tem que avançar bastante. Hoje, somente 15% a 18% da carga nacional é transportada pelo meio ferroviário. A gente tem que investir em ferrovia para reequilibrar a matriz de transporte brasileiro. Hoje, 65% da carga é investido em rodovias. E a gente viu na greve dos caminhoneiros o que acontece quando toda a nossa riqueza é transportada, ou boa parte da nossa riqueza, é transportada pelo modal rodoviário. Então, temos que investir em ferrovias. A Ferrovia Norte-Sul, esse leilão da Ferrovia Norte-Sul, é mais uma etapa dos investimentos que estão previstos para a gente poder alavancar o setor ferroviário nacional. É um elo importante, porque você está fazendo uma ligação transversal de Palmas, no Tocantins, até a Estrela do Oeste. Então, a expectativa é que a gente tenha um leilão exitoso e que possamos colocar em operação esse ativo, que é tão importante. Porque se esse ativo não entrar em operação, vai ter custo para poder manter conservado ele, para ele não se deteriorar ao longo do tempo. Então, é importante que a gente tenha um leilão e que tenha, de forma exitosa, um operador para essa ferrovia. Adalberto Vasconcelos define quais são os produtos que devem predominar no transporte da Ferrovia Norte-Sul, que pode transportar até passageiros. A Ferrovia Norte-Sul vai captar cargas, principalmente cargas de grãos, algum minério também. Mas é uma ferrovia que tem um futuro promissor, captando cargas do Mato Grosso. Seja por meio da 242 BR, seja por meio da BR-080, ou seja por meio de uma ferrovia que vai ser implantada, que é a Ferrovia de Integração Centro-Oeste, que vai pegar ali do Mato Grosso, na região de Sinop ou de Água Boa, e vai interligar até Campo Norte, junto na Ferrovia Norte-Sul. Então, ela tem esse futuro que é bastante promissor. O transporte passageiro pode ser colocado em qualquer momento, em qualquer ferrovia nacional. A lei da NTT, de criação da NTT, uma lei 10.233, permite que qualquer operador off, o que é operador off? É um operador que não é dono da ferrovia, que não está explorando a ferrovia, ele pode implantar um trem de passageiro, se tiver demanda. E além dos benefícios da própria diversificação do sistema de transportes do país, a Ferrovia Norte-Sul promete integrar diferentes regiões do Brasil. A Ferrovia Norte-Sul, ela traz o grande benefício de ser uma malha estruturante e que vai contribuir para a maior trafegabilidade dos trens, a maior logística. E pela primeira vez, nós vamos ter as ferrovias do Nordeste Brasileiro, Norte Brasileiro, Nordeste Brasileiro, ligado às ferrovias do Sul. A Ferrovia Norte-Sul faz essa ligação. O secretário do Programa de Parcerias de Investimentos antecipa outro leilão que pode ocorrer ainda neste ano, da Ferrovia Ferrogrão, ligando o Centro-Oeste, polo produtor de grãos, aos portos da região norte do país. Nós vamos conseguir colocar a Ferrogrão em 2019 ainda para ser leiloada. A Ferrogrão, ela vai ligar Sinop, no Mato Grosso, e até o porto de Mirichituba. É um projeto greenfield, ou seja, é um projeto que vai começar do zero e que vai atender o agronegócio, que vai atender os nossos grãos produzidos no Mato Grosso. E é uma saída direta pelo Arco Norte. O Arco Norte é a parte norte do país. Você sai ali para o Mirichituba, passa ali e vai sair ali no Pará, e você já tem o canal do Panamá para você poder ir para a Ásia. E nós vamos voltar agora à Bolsa de Valores de São Paulo, a B3, onde ocorreu neste momento o leilão da Ferrovia Norte-Sul, desses 1.537 quilômetros, entre Estrela do Oeste, no estado de São Paulo, e Porto Nacional, no Tocantins. A empresa que apresentou a melhor proposta foi a Rumo S.A., 2 bilhões e 700 milhões de reais, um ágio de mais de 100% em relação ao lance mínimo estipulado em edital pela Agência Nacional de Transportes Terrestres, que era de quase 1 bilhão e 400 milhões de reais. Duas propostas foram apresentadas e aquela que contivesse o maior valor levaria este trecho da Ferrovia Norte-Sul, que, como eu falei, vai de Estrela do Oeste, no estado de São Paulo, a Porto Nacional, no Tocantins. Aí temos imagens da B3, a Bolsa de Valores de São Paulo. E daqui a pouco teremos aí, na Bolsa de Valores de São Paulo, uma entrevista coletiva de imprensa com os diferentes atores que fazem parte deste programa de parcerias de investimentos, que é o programa relativo a concessões na área de infraestrutura no país. Vamos também transmitir ao vivo, aqui pela TV NBR, a coletiva de imprensa, que daqui a pouco vai ocorrer na Bolsa de Valores de São Paulo. Lembrando que esta é a terceira semana seguida que temos leilões na Bolsa de Valores de São Paulo. Há três semanas atrás, 12 aeroportos foram concedidos à iniciativa privada. Na semana passada, foram quatro terminais portuários e agora este trecho da Ferrovia Norte-Sul, ligando Estrela do Oeste, em São Paulo, a Porto Nacional, no Tocantins. E de acordo com o doutor em Transportes e Logística da Universidade de Brasília e professor do Departamento de Administração da UNB, Evaldo Cavalcante, os modais alternativos à ferrovia, como as rodovias, acabam sendo também beneficiados com a estruturação do transporte ferroviário. Os custos, de um modo geral, barateiam e, se olhar o consórcio, ou seja, o transporte intermodal entre rodoviário, no raio de 200 quilômetros desses portos secos das ferrovias, acreditamos que 200 quilômetros de caminhão e mil quilômetros de ferrovia torna esse produto competitivo no mercado internacional e o transporte rodoviário passa a ter um significado de apenas 8%, considerando que a China trabalha com 8% de modal rodoviário e o restante de ferrovia e aquaviário. Então, nessa perspectiva, acreditamos que fica competitivo o grão brasileiro produzido e também combustíveis a partir do biodiesel que é produzido na região para competir com o mercado internacional nos mesmos moldes dos principais concorrentes internacionais. Para o professor Evaldo Cavalcante, a Norte Sul vai ajudar, e muito, o país ao permitir o melhor escoamento da produção. A logística interna que nós estamos falando que a região do Cerrado hoje é a região mais produtora de grãos no país e, a partir desse desenvolvimento do Cerrado na produção de grãos, o Brasil está despontando nos primeiros lugares de exportação de grãos no mundo e isso aí faz com que fique mais fácil o deslocamento desses produtos tanto para o Oceano Atlântico também para o Oceano Pacífico que aí via canal do Panamá que pode chegar ao mercado asiático com mais agilidade dentro dessa perspectiva da logística internacional também. O pesquisador da Universidade de Brasília falou ainda sobre outras vantagens que a ferrovia poderá trazer como a criação de estruturas produtivas no decorrer do trecho da ferrovia. Eu acredito que nessa perspectiva de trabalhar com operador logístico ágil privado acreditamos que teremos incentivo mais à instalação de unidades produtoras unidades de transbordo de inter-relação entre o modal rodoviário e o ferroviário e com isso daremos mais agilidade à nossa produção nosso deslocamento de produção e com isso atratividade para mais produtores na região atratividade também para a instalação de subprodutos ou instalações de empresas de transporte para fazer esse intercâmbio ou essa intermodalidade entre o rodoviário e o ferroviário na região das ferrovias e com isso teremos uma agilidade do nosso processo de logístico para deslocar produtos internamente e consequentemente maior oferta no mercado internacional e com isso dando mais valor ao produto brasileiro e a força do Brasil na produção de grãos no mercado internacional não só de grãos mas também entendemos que com esse dinamismo teremos também mais agroindústrias na região e com isso poderemos exportar também produtos em chamados não só commodities mas chamados também os em transformação os semi-acabados e também até mesmo os industrializados esses são os diferentes benefícios aí com a ativação da ferrovia norte-sul e nós vamos retomar com aquela arte aqui no video que nós havíamos mostrado mais cedo agora nós já temos o resultado do leilão mas vamos repassar as principais características então o trecho concedido vai de Estrela do Oeste no estado de São Paulo a Porto Nacional no Tocantins são 1.537 quilômetros o período de concessão é de 30 anos os investimentos previstos são de 2 bilhões e 800 milhões de reais nesse período nesses 30 anos lembrando que 5% desse valor vai ocorrer em até 45 dias e o restante 95% vão ocorrer em 120 parcelas que vão ser implementadas trimestralmente pela empresa vencedora do leilão desta quinta-feira na Bolsa de Valores de São Paulo que é a Rumo SA o lance mínimo estabelecido em edital pela Agência Nacional de Transportes Terrestres a NTT era de 1 bilhão 353 milhões de reais só que a Rumo SA deu um lance de mais de 2 bilhões e 700 milhões de reais um ágio 100% superior ao lance mínimo e assim arrematou o trecho de 1537 quilômetros as cargas transportadas como nós vimos na matéria apresentada aqui na nossa programação e também comentada com os nossos pensadores é de grãos e minérios principalmente esses grãos do centro-oeste um polo produtor no país e a previsão de transporte da Agência Nacional de Transportes Terrestres é de quase 2 milhões de toneladas em 2020 no ano que vem chegando a quase 23 milhões de toneladas em 2055 nesse período de concessão até por conta desses investimentos que vão ser feitos nesse período que vão melhorar a infraestrutura e colocar em operação todo o trecho da Ferrovia Norte e Sul porque este trecho de Porto Nacional a Açailândia no Maranhão já está em operação e tem quase 800 quilômetros nós acompanhamos direto da Bolsa de Valores de São Paulo a B3 o leilão de trecho da Ferrovia Norte e Sul foram concedidos a iniciativa privada 1.537 quilômetros entre Estrela do Oeste em São Paulo e Porto Nacional no Tocantins durante os 30 anos de concessão o grupo privado vencedor do leilão vai investir 2 bilhões e 800 milhões de reais neste trecho da Norte e Sul e vai reunir recursos a partir das taxas pagas pelo transporte da carga além do próprio aluguel da ferrovia nós ficamos por aqui mais informações durante a nossa programação e nas nossas redes sociais continue na NBR a TV do governo federal e no Tocantins